Aqui na escuridão não existe piedade Vultos e fantasmas vagam por toda parte Vários sinais estranhos, muitas manchas de sangue A insanidade aqui se torna algo muito viciante Um corredor sombrio, com várias portas velhas Todas empoeiradas, tantas histórias belas Homicídios, suicídios, tudo se passa aqui Caminhando pelo corredor, se esvaiu existir Ouvindo várias vozes, eu me sinto estranho Tem algum problema? É a morte me ligando, deitado nessa cama Começo a suar frio, sinto cheiro de sangue Eu me sinto tão vazio, levanto dessa cama Caminho até o banheiro, pra me relaxar Eu ligo logo o chuveiro, a água tá estranha Vermelha de sangue, parece que a morte Espera que eu me dê um confortável Preciso sair, encontrar alguma maneira de conseguir fugir Eu não vou ceder a todos esses apelos A vida me evita e eu só quero ver o sossego Por favor, me ajudem a sair daqui Esse telefone não me deixa mais dormir Tudo bem, tudo bem, eu começo a te ouvir Farei por merecer o meu imundo existir Levanto dessa cama, que é tão desconfortável Com o rosto contra a parede Eu me sinto um retardado Quero ouvir alguém no mesmo sufoco do que eu Não tem mais ninguém além de um sonho meu Tá tudo tão vazio, tá tudo tão estranho Sinto por um momento um leve toque tão insano Num pequeno momento de psicose Vejo só a morte enquanto o meu sangue escorre Vítima da incerteza Já vejo a minha morte Não vejo a verdade nem por dentro dos meus cortes Que sensação estranha Me sinto perturbado Vejo várias faces do que já tinha matado O que será que elas querem comigo? Será que planejam o meu próprio suicídio? Não quero pagar nenhum de meus pecados Pouco me importa se o que eu fiz foi errado O raro de vocês entrará na minha mente Vocês estão morto, será efeito entorpecente Agora já não sei mais o que é real A vida provavelmente se torna algo tão banal Será real sua unidade ou sua mente É a maldade, é a vontade de morrer Vou viver na insanidade, quanta coisa eu já vivi Com as escolhas escolhi, tantas coisas que já vi E pra mim eu já morri Será que sou um cadáver ou perdi a sanidade? O que será de mim? Preso na minha maldade Não aguento mais Essa dúvida na cabeça Preciso decifrá-la antes que eu enlouqueça Me olho no espelho Encontro a solução Videi o meu futuro Largado em um caixão Entre um aço e um nó Vejo minha saída Diga adeus a essa vida Pega o expresso, suicida